Show de bola pessoal, gostaria de mandar aqui um abraço então lá para o professor Ronaldo lá da Universidade do Estado do Iguaz, lá em Postas, ele está aqui recebendo todas as minhas 6.800 videoaulas se você faz parte de uma empresa, instituição, pode entrar em contato, a gente está dando aí 75% de desconto para quem adquire todas as videoaulas aí e ainda vou lá e dou uma palestra de graça, então muito legal e vamos continuar então aqui, é o seguinte pessoal, antes mesmo de a gente entrar na parte lá do iBeacon eu até tinha esquecido de nós fazer alguns outros testes, veja que a gente já testou com internet ou seja, quando não tem internet vocês já viram como funciona, agora aqui o que a gente vai fazer vamos supor que, veja que aqui se nós mudarmos aqui, ele vai funcionar ssa aqui certo, veja que deu o n aqui, se ele não está no servidor, daqui a pouquinho ele vai estar ele espera 5 segundos, beleza, veja que conseguiu, fez uma mudança lá no servidor, beleza porque a gente já testou com relação à internet, veja que funciona, beleza, agora veja que o meu servidor, vamos supor que eu tenho acesso à internet, só que eu não tenho acesso ao banco de dados então eu vou fechar aqui o meu servidor, lembrando que isso aqui poderia estar lá online, lá na Amazon ou qualquer outro lugar e agora a gente vai fazer essa mudança, veja que eu não vou mais conseguir acessar o meu servidor tá, tá aqui um gggg aqui e veja então que ele mudou aqui, ggg, aí está um n porque está apenas no SQLite, não está no servidor e opa, veja só o pessoal que já deu erro aqui, class name, socket error, conexão recusada, estão vendo aqui então pessoal, não conseguiu então fazer isso aqui, mas veja o que, ele continua aqui, está trabalhando aqui normalmente tá certo, então não tem problema nenhum, não tem problema nenhum quanto a isso agora, por exemplo, a questão de travar coisa e tal, né, que é uma coisa que tu tem que cuidar porque o aplicativo não pode travar, né pessoal, aí fica chato, hein, o aplicativo está travando então, o que que nós vamos fazer? Vejo que aqui, ele não está mais tentando vejo que esse número de tentativas que está em quatro aqui, que na verdade ele foi acumulando toda vez que ele entrou lá, ele foi botando, mas vejo que ele não está agora na quinta tentativa nem na sexta, nem na sétima, por quê? Porque ele parou aqui, certo, então vamos rodar aqui de novo meu servidor, vejo que agora o meu servidor está rodando, certo, está rodando mesmo assim, vejo que ele continua n aqui, por quê? Vejo que ele continua n aqui, certo porque ele não tentou de novo, não está tentando, vejo que quando eu perco o sinal da internet né, ele fica tentando opa, acho que é um corcel que passou aqui na frente de casa, não sei se vocês escutaram, mas tudo bem olha só pessoal, então vejo que agora, por mais que o servidor esteja rodando, ele não está mais, ele parou bom, a não ser que eu fizesse isso aqui, se eu fechar o aplicativo, certo, e entrar de novo nele vamos entrar aqui de novo no aplicativo, olha só, vejo que está aqui, está os dados, daqui a pouco ele vai vejo que já atualizou, certo, ou seja, deu tudo certo, mas se tu fizer qualquer coisa, qualquer coisa e o servidor não estiver funcionando depois vai voltar a funcionar, somente saindo do aplicativo entrando que ele passa a funcionar, tá certo pessoal, então realmente isso é uma coisa que não pode acontecer, tu não vai dizer para um aplicativo, ah, reinicia o teu aplicativo, né, isso é uma coisa que não existe então, nós vamos ter que corrigir esse cara, esse código, esse nosso código aqui uma sugestão que eu daria para vocês pessoal, qual seria, qual seria a minha sugestão olha só, vamos copiar esse cara aqui, o que eu faria? a gente pode tirar esse cara daqui, tudo isso aqui a gente tiraria, certo vejo que é esse biguinho, esse biguinho aqui, eu tiraria tudo esse cara daqui, ó ctrl x, certo, tiro isso daqui, tiraria esse cara daqui porque na verdade são dois laços pessoal uma coisa, uma coisa é a minha tentativa de conexão, tá vendo aqui, ó uma coisa é justamente essa tentativa aqui de conectar, ok a outra coisa, a outra coisa é, onde é que nós estamos aqui a outra coisa é nós tentarmos acessar o banco de dados, acessar o servidor certo, porque depois que, uma coisa a gente viu, tem acesso à internet, não tem, beleza, beleza tá, beleza, ok tá, o fato de eu ter acesso à internet não quer dizer que o meu servidor esteja talvez, ó, na Amazon, eu não paguei a conta, não está funcionando ou lá em algum outro servidor, enfim, né, ou na tua rede local não sei como que vocês pretendem implementar isso, tal, de um pouco vocês vão ter uma rede local, mas enfim, não teve acesso como no caso aqui, ó, tá aqui, ó, pá, não, o servidor não está funcionando ele não vai acessar os dados então, o que a gente pode fazer é colocar mais um timer aqui até para evitar aquele trave, né, que a gente já está tratando isso nesse timer 2 aqui, vamos também desativar ele aqui para dar um intervalo aqui a cada 5 segundos para ele não ficar também toda hora tentando, né ele pode mudar o tempo que tu achar melhor nesse timer 2 aqui, o que a gente vai fazer? eu colocaria um try colocaria um try aqui certo? e tentaria fazer exatamente isso daqui ctrl D para dar uma alinhadinha, certo? até eu vou botar aqui esse um except aqui ctrl C tá? em vez de termos esse finally aqui eu colocaria então o um except aqui inclusive eu vou botar só o erro só o e-message aqui que é para a gente poder então ver exatamente aqui o que está acontecendo então, pegamos esse cara aqui tá? uma coisa que agora, como a gente não consegue debulgar debulgar esse cara aqui a gente pode até colocar esse esse a gente até pode tentar colocar esse cara aqui depois no tentativas vamos botar aqui mais um aqui deixa eu ver o que que esse listbox item 10 está recebendo que eu já não lembro mais não sei, não lembro então eu vou botar aqui mais um mais um agora o 11, né? vamos fazer com que o 11 receba o número de tentativas listbox 11 item 11 então ponto text vai receber então esse tentativas aqui é só para a gente poder acompanhar aqui né? to str int to str tentativas só para a gente poder então acompanhar todo o processo então o que que ele iria fazer pessoal? vamos ver aqui timer timer 2 né? timer 2 então o que ele vai fazer? quando esse cara for chamado aqui então ele vai ficar tentando conexão ele vai ficar tentando conexão então como ele está dentro de um timer ele vai ficar tentando e vai ficar tentando depois que ele conseguiu isso aqui pessoal depois que ele conseguiu aí o que que nós vamos fazer? vamos pegar esse cara aqui ctrl c a gente vai parar o timer 1 né? porque eu já gravei e também vamos parar o timer 2 ele não precisa mais ficar tentando então depois que ele conseguiu fazer isso a gente manda parar só que então aqui em cima onde nós retiramos esse código onde é que foi que a gente retirou o código? aqui ó veja que nós retiramos daqui então aqui eu vou habilitar o timer 2 ponto enable para ele chamar ele tá ok? ou seja se eu tiver conexão opa! tenho conexão então vamos chamar o meu segundo lá tá ok? então vamos testar esse cara aqui agora eu inclusive vou pegar o meu projeto server eu vou rodar aqui vamos fazer o teste com os dois né? e agora vamos executar aqui a nossa aplicação ok? já vou vir aqui já vamos já vamos fazer o seguinte já vamos pegar esse cara aqui já vamos apagar ele também aqui para a gente poder testar ele exatamente do zero ok? então só aguardar ele rodar aqui e a gente já volta bueno, então vejo que já terminou aqui já abriu vamos inserir um aqui então vou botar aqui então como de costume deixa eu ver o que eu tenho lá do banco de dados afinal de contas que eu já não lembro mais ah, vejo que eu não tenho ele aqui né? não tenho ele então tá perfeito então vou botar aqui um A certo? ok vejo que tá N não tá gravado lá no banco de dados ainda certo? ó na primeira uma tentativa aqui vamos ver já fez a conexão tá? já conseguiu já conseguiu então fazer tudo o que tinha que fazer lá já gravou no banco ou seja já está aqui aqui vamos ver aqui ó tá aqui ele no banco de dados certo? perfeito perfeito então agora só que agora vou fazer uma modificação opa apaguei minha modificação vamos botar aqui um BB aqui certo? vejo que está N vai ocorrer um erro aqui certo? vamos aguardar aqui vai ocorrer ó vejo que ó socket error 111 conexão recusada e olha só e olha aqui tá vendo aqui ó 5 6 ou seja ele está a cada 5 segundos ele está tentando enquanto ele não tiver conexão ele vai tentando a conexão certo? aqui a gente botou 5 segundos para ficar mais fácil de vocês compreenderem mas claro que numa situação real de repente eu ia botar 1 minuto ou de 10 em 10 minutos para não ficar toda hora enfim né ou de 5 em 5 minutos meio tanto faz agora vamos vamos vir aqui e vamos rodar o nosso servidor aqui ó vamos rodar o nosso servidor certo? olha só está rodando o meu servidor agora vamos vir aqui já deu o S aqui e já já deu certo já atualizou certo? e já parou no 13 por quê? porque ele já conseguiu fazer a atualização para o BB aqui tá certo? então vamos atualizar aqui ó vejo que já atualizou aqui para BB ou seja pessoal funcionando perfeitamente não trava é uma beleza tá? um abraço até mais e tchau e tchau Obrigado.